O Portal 2.2 está chegando e eu vim aqui falar sobre como você pode aproveitar essa energia para trazer mais bem-estar para a sua vida. Se você está me vendo pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é Paralays Bittencourt, eu sou mentora de reconstrução de autoestima, terapeuta holística e eu gosto de ajudar as pessoas, principalmente mulheres, a ter mais equilíbrio no seu dia a dia e mais amor próprio. Então vamos lá. A energia de Portal, quando a gente fala de Portal 2.2, é a energia. O 2 do dia do mês com o 2 do mês mesmo. É a energia do dia e a energia do mês. Como são números repetidos, a gente tem uma energia diferente, uma energia potencializada do número 2. E o número 2, ele traz essa questão da dualidade, de você ver os dois lados da situação. Então esse é um dia muito propício para você estar aberto para a harmonia, para você ver o lado bom, o lado ruim das coisas e conseguir ponderar de uma forma melhor. Então ela é muito bom, inclusive, para você fazer parcerias, para você sair com pessoas que você gosta, fortalecer amizades, porque ele é muito bom para isso, para o 2, a união de duas partes. Quando a gente fala de união de duas partes, não é você depender do outro. Inclusive isso é algo que deve ser evitado, principalmente neste dia, porque vai contra essa energia de harmonia. Harmonia é você estabelecer uma relação dos dois lados sem nenhum lado ter um poder ou uma visão, enfim, ter um lado maior do que o outro. Não, é você conseguir encontrar o equilíbrio. Então é um dia muito bom para você fortalecer isso, evitar entrar em conflitos, evitar entrar em brigas desnecessárias. E coisas muito legais para você fortalecer a harmonia com você e com os outros é você olhar o que tem de bom. É um exercício que eu te convido a fazer no dia 2, principalmente. É um exercício que você pode fazer em qualquer momento do ano, tá? Eu até recomendo em alguns momentos em terapia ele, que é você fazer o quê? Uma lista do que você vê de bom em você e do que você vê de bom nas pessoas, principalmente as pessoas com quem você tem dificuldade de lidar. Porque quando a gente começa a ver a qualidade, a nossa qualidade e a qualidade dos outros, a gente começa a lidar com mais facilidade, a lidar com mais amor, a lidar com mais compreensão. Tem um exercício que eu uso, que é justamente isso de você parar e colocar quais são os seus maiores defeitos, tipo três defeitos e três qualidades. Geralmente quando eu dou esse exercício, e eu dou muito pouco tempo para a pessoa fazer, os defeitos nossa vêm em segundos. As qualidades, a pessoa demora minutos para conseguir falar uma. Então esse é um exercício bom para você se enxergar. E também é bom para você pegar com uma pessoa, principalmente se você tem a dificuldade de lidar, para você abrir a tua mente, para ver ela com outros olhos também, conseguir lidar com ela com mais amor. Então eu te dou esse exercício de sugestão para você fazer hoje, para você trabalhar a tua harmonia com você e a tua harmonia com o outro. É importante você trabalhar os dois lados. Eu vejo muito isso. A nossa relação com a gente, ela diz muito como a gente lida com o outro. O que a gente faz ou o que a gente deixa de fazer para a gente, a forma como nós falamos com nós mesmos, mostra muito de como a gente lida com o outro. Então quanto mais saudável for o nosso relacionamento conosco, mais saudável será o nosso relacionamento com o outro. Então a gente tem que enxergar sim o nosso lado luz e o nosso lado sombra e valorizar também o lado luz e não só ficar castigando nas coisas que a gente não tem tão legal. e os outros a gente procurar fazer a mesma coisa. Então também é um dia muito bom para você estar aberto a ouvir opiniões diferentes e abrir a mente. Óbvio, dentro da sua capacidade. Porque se você está num momento mais fechado, eu não vou falar para você fazer isso, porque é capaz de você comprar briga com alguém. Mas é você, e se você estiver aberto, ouve com sinceridade. Procure em vez de julgar, entender o outro e ver o que pode servir para você ou não. Então aproveite essa energia de harmonia, contate pessoas que você ama, fica com você também, equilibre os dois polos, você com o outro e você com você. Tá? O número dois, ele é a união, ele é a harmonia. E busque isso. E claro que se você tiver algum tratamento comigo hoje, que esteja agendado, hoje eu falo no dia 2 e 2, óbvio que ele vai ajudar a harmonia, porque a energia é inteligente, a gente vai trabalhar as harmonias que são necessárias, vai potencializar os tratamentos que são feitos também. Então busque estar em harmonia, se você quer agendar já o seu tratamento para deixar e ir para o dia 2, para aproveitar essa energia, agende, mande mensagem para mim aqui embaixo, ou inbox, para agendar o teu tratamento, para melhorar a tua harmonia. Se você, assim como eu for, iniciado em algumas técnicas de harmonia, de harmonização, faça técnicas de harmonização hoje. O reiki é ótimo para isso, entre outras técnicas, seja elas energéticas ou até mesmo cromoterapia, cristalterapia, enfim, busque a harmonia com você, aproveite essa energia, busque você ficar bem com você, você ficar bem com o outro, ouça com o coração. Um beijo para você e depois me conta o que você achou desse conteúdo. Curta e compartilhe com pessoas que você ama.